O Adam Torres, salve tio Chico, ainda bem que segui seu conselho, peguei uma CB250F ABS com 19 mil quilômetros rodados, ao invés de uma CB500F 2014 com 110, realmente você ia fazer uma cagada, eu não faria isso também, ainda bem que você pegou essa CB250. Mesmo a CB estando muito nova, os pneus ainda eram os originais, continuando, ele disse que teve que trocar também a relação, os pneus e fazer uma manutenção inteira por segurança mesmo, gastou cerca de mil e quinhentos reais, imagine se tivesse pegado a CB500F, a conta seria bem mais alta. Essa é a questão, as pessoas não fazem esse tipo de conta, infelizmente as pessoas fazem uma conta básica, elas acham que comprando uma moto velha está tudo certo, ah não, eu vou comprar uma moto velha, está tudo certinho, não vou ter problemas e não vou gastar muito. E é por isso que eu digo, e algumas pessoas ficam com o coração machucado, e a ideia é essa, é machucar o coração de gente fresca, quando eu digo, não compre moto lixo, não compre moto velha, porque você vai gastar 5 mil reais num lixo e você vai gastar mais 5 mil reais em 12 meses. E eu falo lixo exatamente para as pessoas ficarem irritadas mesmo, para as pessoas ficarem muito chateadas comigo, e funciona a irritação que eu faço. Pessoas completamente machucadas, o coração partido, quando eu digo que moto de 5 mil reais é lixo, aí fala assim, ah, mas eu sou lascado, eu sou brasileiro, trabalhador, você é rico, você fala isso, eu digo, não Zé, eu estou falando isso exatamente para você não perder os 5 mil reais. E é por isso que eu digo, moto de 5 mil reais é lixo, você vai comprar lixo, aí você vai gastar mais 5 mil em 12 meses, aí o cara, ele nunca vai admitir isso. Quando passar 12 meses e ele gastou os 5 mil reais, sequer ele sabe fazer conta de que ele gastou os 5 mil reais, ele vai gastando, a moto vai quebrando, ele vai tendo que comprar coisas, pneu e tudo, chega a 5 mil reais em 12 meses, ou seja, se ele tivesse planejado, ele teria comprado uma moto muito mais nova, muito melhor, mas aí ele pensa, ah, mas eu quero ter a moto agora, tá, então tá bom, então você vai levar um lixo para casa. E é isso que eu tenho lido nos comentários, brasileiro, em sua maioria, é um povo ignorante, é um povo que não tem informação de educação financeira, em sua maioria. Eu não tenho problema de falar isso publicamente, mas é triste, é triste, além das pessoas não interpretarem da forma certa, jogar a pedra em quem está mandando a mensagem real. Eu sou o único que tem coragem de dizer aqui, é lixo, é porcaria, então pega o dinheiro, guarda, não compra, não gasta. Eu estou simplesmente fazendo um trabalho aqui de conscientização financeira para as pessoas, mas num canal de moto. Aí quem entende, quem capta, pensa assim, pô, eu vou pegar meus 5 mil reais e vou deixar aplicado, e vou esperar um tempão até eu poder trocar, comprar uma moto mais nova. Mas o caboclo que é burro, é ansioso, usa vários subterfúgios para poder dizer que precisa da moto, mas na realidade não precisa, é porque ele quer comprar agora e ele acha que pode mesmo, e que ele vai fazer um baita de um negócio. Ou porque ele está assistindo um monte de canal que está fazendo projetinho de moto, de carro, e diz que é possível. Você pode, amiguinho. Mas é puro entretenimento. Ali é para você se divertir. Porque quem está fazendo o projetinho, ele tem apoio de empresas, ele consegue pagar esse projetinho com os vídeos, é o trabalho da pessoa que está fazendo. Mas aí a dificuldade do espectador, de alguns espectadores, de entender o que é a realidade dele, e o que é a realidade do criador, que tem todo um apoio de empresas, e às vezes até de retorno financeiro, ele bota para a realidade dele. Então ele fala, bom, se o criador pode, eu posso. Então eu vou pegar uma moto de leilão, eu vou pegar uma moto toda desgraçada, de 5 mil reais, de 2 mil reais, e vou transformar numa baita de uma moto. Mas quando ele vê a realidade, ele não vai ter apoio de patrocínio de mecânica, de empresa de pneu, de estética, de nada. Então ele vai ter que arcar com tudo isso. E ele não faz vídeo para converter. Mesmo que ele pense assim, vou fazer no YouTube, ele não vai ter audiência. Não converte, porque não vai ter o AdSense para pagar. Então as pessoas, elas, nos tempos de hoje, as pessoas, elas... E eu não estou culpando o criador de conteúdo, não. O criador de conteúdo, ele está fazendo lá o projeto de entretenimento. O problema é quem interpreta. É a deficiência de interpretação das pessoas, que acreditam que um projeto de um carro comprado no leilão, uma moto comprada no leilão, que é lixo, em sua maioria, tem peças faltando, mas eu posso fazer também. E aí quando eu digo aqui, gente, não gasta seu dinheiro comprando lixo. Guarda o dinheiro, aplica, junta, tenha paciência. Aí vai ter um outro dizendo que eu sou elitista. Aí um outro, teve um cara que leu, disse que eu ainda me defendo dizendo que eu não sou elitista. Mas que eu sou um elitista. E ele, obviamente, tem um viés político, e ele dizendo que eu estou no outro viés político. E, infelizmente, algumas pessoas não entendem que eu estou simplesmente sendo grosseiro, porque eu sou mesmo direto grosseiro, e é o meu jeito, e eu não preciso fazer de um jeito diferente, porque eu não quero. Mas deixando claro para as pessoas, tenham paciência, tenham educação financeira, peguem esses 5 mil e esperem, tenham paciência, para vocês poderem alcançar algo melhor. Porque o que vocês vão gastar em 12 meses é o mesmo que você estivesse esperando para poder pegar uma moto mais nova, com menos problemas. Aí tem pessoas que veem, ah, mas tem um CB500, F2000 ou X, não é o caso do nosso colega que eu acabei de citar. Mas eu vejo muitas pessoas aqui, tem um CB500X ou F, motor 500, né, que é excelente, 2014. E aí, o que o senhor acha? Eu digo, acho nada. Não recomendo. O modelo é bom? É. Ah, mas o motor é até hoje utilizado, é o mesmo modelo, é o mesmo motor, mas com alterações. É verdade. Mas é um motor de 10 anos, praticamente. 10 anos. Ah, mas é uma moto 2015? Quase 10 anos. Então, quantas coisas podem ter ocorrido? Quantos donos essa moto teve? Qual foi a manutenção dada? Ninguém sabe. Ah, mas ela está muito nova. Mas eu não sei, eu não posso lhe indicar uma moto dessa. Isso é um veículo de 10 anos. E a experiência que eu tenho com veículos velhos, ou seja, 10 anos, é que de uma hora para outra ele fala assim, ó, vou quebrar. E aí tudo colapsa. Colapsa. E aí você, ao invés de gastar uma peça, você vai gastar 5 peças. E depois dessas 5 peças trocadas, houve mais 5 que vão quebrar, porque o nome é obsolescência programada, tudo vai quebrar. Tudo vai perder a sua durabilidade num devido momento. E 10 anos, o veículo, ele colapsa, ele começa a quebrar. Então, o meu papel aqui é muito delicado, porque eu indico, eu estou sempre aqui indicando motos, mas eu não vou ficar indicando uma moto que eu sei que vai dar problema. Aí dá problema, o caboclo vem para cá e diz assim, pô, foi você que me indicou a moto, aí agora estou na mão. Então, eu prefiro chegar e dizer assim, não compre. Pega uma moto mais nova, 5 anos, são as regras que eu coloquei para meu trabalho que me preservam de qualquer tipo de comentário maldoso de alguém que seguiu uma orientação minha e que por essa orientação, se não for responsável, eu posso me ferrar. Então, durante os anos, eu estou fazendo lives há praticamente 5 anos. 5 anos. Eu tenho 7 anos de canal. Eu aprendi como lidar com isso. Eu estou todo dia lidando com o público. Diretamente, né? Conectado com vocês. Porque meu WhatsApp é público, eu faço live com vocês participando, todo mundo participa, fala. Então, eu não sei as coisas que eu tenho que me preservar. Uma delas é essa. Eu não indico moto velha. Eu indico moto até 5 anos de uso. Porque, em tese, até 5 anos de uso, você minimiza os problemas de colapso das peças. Ou seja, peças quebrando. Então, você minimiza. Mas não quer dizer que você não terá. Então, qual é o ideal? Comprar moto nova. Ah, mas não tenho dinheiro. Então, você vai ter que captar esse dinheiro. Vai ter que aplicar. Qual a aplicação, tio Chico? Eu não posso falar, porque eu não tenho nenhum tipo de especialização, capacitação para poder indicar. Eu não posso fazer indicação financeira. É uma questão legal, jurídica. E eu tenho que tomar cuidado com isso. Então, pesquise. Está aqui no YouTube. Tem um monte de canal que vai me ensinar. Então, eu dou o caminho. Mas nem sempre eu dou um caminho muito direto. Principalmente quando se fala em finanças. Mas eu estou dando o caminho de dizer. Não compre moto velha. Você vai se dar mal. Não compre moto lixo. Aquela moto que você vai comprar no leilão. Que você não sabe nem se vai vir com o módulo da ECU. Ah, mas é uma barbada, cara. É uma moto que custa 100 mil reais. Eu vou pagar 50. Cara, com certeza. Essa moto tem coisa faltando. Que você vai chegar aí a 80 mil. Ou chegar no limite. Foi dado um exemplo aqui de um inscrito querido que foi super honesto. Ele comprou uma Dominar 400 de leilão e que tinham coisas lá precisando fazer. E que ele chegou no limite para não virar prejuízo. Mas bateu na trave. E ele foi tão honesto que ele trouxe aqui todas as informações. Ele foi muito honesto. Porque ele admitiu. Ele disse, cara, por pouco eu não me ferrei. Então ele citou aqui. Eu mostro para vocês vários fatos. Eu tento salvar a pele de algumas pessoas. Mas eu entendo que a maioria dessas pessoas elas não vão compreender o que eu estou falando. Não vão compreender. Uma minoria vai dizer assim, é, eu não vou fazer não. Esse cara está certo. Eu vou me dar mal. Porque é óbvio que o cara que compra uma moto de 5 mil reais hoje ele vai se dar mal. É uma minoria. É uma minoria que vai se dar bem. É assim, uma minoria mesmo. E essa minoria ela vai escrever dizendo eu comprei nunca tive problema. Quantos que ocorre isso? E o que que o que que está levando tudo isso para fechar esse meu raciocínio? A falta de poder de consumo do brasileiro. E cada vez pior. As motos cada vez mais caras. O salário do brasileiro não cresce de acordo com o aumento das motos. Ou seja, a inflação. Depois de 2020 as motos dobraram o preço. Praticamente de 2020 agora dobraram o preço. Às vezes até 150% de aumento. Às vezes até mais. E quando se fala em moto para as pessoas que não têm grana essas aumentaram 150%. Ou seja, as pessoas que têm menos condições de comprar moto tiveram uma inflação maior nas motocicletas de baixa cilindrada. Isso só demonstra o quanto nós estamos sem dinheiro. Porque além de não ter dinheiro ou seja, o salário não acompanhou o aumento do preço das motos as pessoas obviamente desempregados mas a questão primordial é falta de dinheiro. E para agravar a falta de dinheiro não tem crédito. Porque o brasileiro ele sempre comprou no crédito. E aí o que acontece? Vem o grande a grande ilusão do consórcio. As empresas de consórcio estão batendo o recorde de venda. Porque elas enganam fazem ilusão de que você vai se dar bem que você vai pegar o produto na hora que vai dar tudo certo e que na realidade não. Você tem que ter dinheiro você tem que ter nome limpo. Se você não tem nome limpo você não leva. Você vai ter que achar um fiador. Então na hora de comprar consórcio tudo é fácil. Porque você é credor. A partir do momento que você está dando dinheiro você é credor tudo é fácil. Mas a partir do momento que você dá um lance ou é contemplado você é financiado. Você vai lá entrar no financiamento. você vai entrar no processo de financiamento na realidade. A palavra é essa. A partir do momento que você é contemplado sorteado ou dá um lance leva contemplação você vai virar você vai entrar no crediário. Você vai entrar no financiamento. Você vai ter que comprovar a renda. Se não tiver renda vai ter que ter fiador. Aí a situação muda. E aí o brasileiro volta. E o problema do consórcio é que as parcelas crescem todo mês. Ou então de acordo com o valor do bem que aumenta várias vezes durante o ano. E não tem crédito. Então o brasileiro cada vez mais ele vai entrando numa espiral de ilusão e de uma loucura que eu tenho um misto de preocupação e ao mesmo tempo eu tenho que ficar centrado porque senão eu perco o meu propósito aqui. Mas não pensem que eu fico num momento assim de desespero. Mini desespero. Sabe? Aquele micro desespero. eu fico aqui eu digo gente é desesperador porque o que tem de brasileiro acreditando que comprar uma moto toda desgraçada vai salvar a pele dele mas ele se coloca em risco ele vai gastar mais a moto não vale a pena financeiramente mas ele acredita nisso ou ele vai pra moto velha que ele se coloca em risco ou ele vai pro consórcio que é a falência financeira dele. E ele não pensa em usar o próprio sistema bancário pra poder ganhar dinheiro ou o próprio sistema pra ganhar dinheiro mas isso leva tempo principalmente quando a gente fala de jovens que querem tudo pra ontem tudo tem que ser feito a toque de caixa pra ontem e pior é quando eu vejo pessoas mais velhas no mesmo pensamento de um jovem que quer tudo pra ontem então eu tenho que me controlar manter minha posição firme mesmo em alguns momentos de desespero que eu fico aqui vendo o caos as pessoas sem dinheiro as pessoas caminhando pra comprar veículo sucateado e olha que eu tô falando de moto pior é quando a gente vê caminhão caminhão é pior ainda setor de caminhão quando a gente vê é cada vez mais sucata e carros cada vez mais sucata vocês veem canais e eu não tô fazendo a crítica de canais mas cada vez mais canais de projeto o que é projeto? e não é eu assisto esses canais e adoro são canais que pegam carro velho carro de leilão e aí transforma isso num carro show de bola mas gente é entretenimento e o problema é que o brasileiro ele não interpreta isso a culpa não é do criador de conteúdo o criador de conteúdo ele tá lá pra fazer entretenimento vocês se divertirem mas o brasileiro ele não entende isso como entretenimento ele pensa assim eu posso fazer isso também só que a realidade é pior as peças elas aumentaram o mesmo que o preço dos carros ou seja você vai comprar um veículo velho desgraçado carro ou moto mas as peças é preço de carro zero de moto zero as peças são caras a mão de obra é cara então as pessoas não calculam isso então eu tenho que me manter firme sempre com o meu posicionamento duro de dizer é lixo você vai comprar moto velha 10 anos moto de leilão moto toda desgraçada de 5 mil reais você vai comprar lixo e você amiguinho que tá com o coração partido você com certeza você tá com o coração partido e falido porque você sabe que esse lixo que você tem porque você tá chateado comigo você fica calado porque você fica no viés de confirmação negando e ainda negacionista de que você tem um problema mecânico aí na sua garagem mas você nunca vai admitir que você fez uma péssima escolha e eu não quero que todo mundo compre moto velha eu gostaria muito que todo mundo tivesse condição de comprar uma moto nova ou semi nova pra poder se deslocar trabalhar mas vocês tem que entender que o meu papel aqui não é agradar não é fazer o viés de confirmação não é falar o que você quer ouvir é o que eu penso pode ser a verdade a minha verdade é diferente da sua a verdade tem 3 lados a minha a sua e a verdade mas eu com certeza mantenho aqui o meu posicionamento de preservar a todos sempre sendo muito mais comedido dizendo não compre moto velha você vai se dar mal você vai se colocar em risco não tem dinheiro junta trabalha paciência corre atrás você vai alcançar demora mas você vai alcançar é assim pra todo mundo quem segue essa regra compra um veículo novo ou seminovo e se dá bem não tem um Transcrição e Legendas Pedro Negri